Olá! Pergunta se esse vídeo vão continuar aqui. Eu parei. Vou falar da ponte projetada. Ou projeto de ponte completo. Na verdade não é completa. Ela foi projetada só. Então não significa que ela está pronta. Pode... Só que o projeto dela está pronto. Ou seja... Tipo... O projeto antes estava incompleto. Não sei. Qual que é a história por trás dessa ponte. Eu acho que ela tinha sido completa no The Two Ways 2? 3? Agora ela está tipo... Agora o projeto terminou de novo. Vai entender. É a ponte que nunca termina. Eu não sei. Cara... Os engenheiros por trás dessa ponte aqui. Já foram para o saco faz tempo. Porque... Esse tanto de cano e planta espalhado por aqui. O cara não estava batendo muito bem na cabeça. Foi esse cara que joga presente que projetou. Olha esse Chuck aqui. Tá, vamos lá. Foi o Sonic que projetou esse negócio. Tá, tá, tá. Na verdade é engraçado a história por trás disso aqui. Que é que foi o World Dark. Que acho que... Deu esse nome Project Bridge. Por isso que tem a música do Sonic. Porque o... Avatar dele antes era... O Sonic. E eu morri. Nossa... O save na hora eu fui dar, velho. Eu fui dar antes de Cristo ter... Sido... Satanizado. Não, pera aí. Isso nunca aconteceu. Eu vou falar outra coisa, mas... Deixa eu falar. Mano, tem que dar save mais perto. Não sei. Vinte anos atrás aqui. Aí também não dá, né? Caraca. Agora não consigo nem passar dessa cena aqui. É um vídeo só nesse negócio aqui. Tá, sai aqui. Daí... Sei lá. É verdade que é a foto do Sonic. Então... Virou... O mundo com a música do Sonic. Só um Robur que eu não sei qual que é a história ali. Acho que o Robur que é a ideia do Ice Volcano. Só que acho que ele não... Pediu... Os Chucky que joga aqui. Naquele negócio ali. Sei lá, né? Na verdade é um Robur. Então... Vou falar a verdade. Pode ser que sim. E eu que dei a ideia da fase de cidade. Que apareceu em alguns episódios anteriores. Na verdade eu tava com vontade de fase de cidade também. Por causa dos outros hacks também, né? Que eu vi. Que tinha fase de cidade. Eu... Eu achei que seria uma boa ideia. Se eu tivesse uma fase de cidade no Dutch West também. Foi mais ou menos por isso que eu acabei tendo a ideia. Também porque eu gosto de fase de cidade. Eu não sei o que que é comigo. Sei lá. Talvez... Apescape 3 tem bastante fase de cidade também. Que é legal. Eu não sei. Caraca. Sério, Mario. Que você não coube ali, velho? Muito grande pra caber no buraco. Tá. Agora você tá pequeno. E aí? Prefere assim? Claro que prefere. É... Agora ficou tão chateado que nem conseguiu pular ali. Aí. Agora entrou. Então fase de cidade pra mim sempre foi um negócio legal pra mim. Eu não sei. Eu gosto de fases urbanas. Só que com... Só que tipo fases urbanas em jogos... Tipo plataforma e coisa assim. Ou no geral na verdade. Mas tipo... O jogo mundo aberto por exemplo não é tão... Sei lá. Eu não acho tão interessante no mundo. O jogo mundo aberto. Porque... O jogo mundo aberto já... Eu já relaciono com o GTA. Que já é... 100% cidade o negócio. Então acaba não sendo muito... Tipo uma coisa muito... Diferente. Apesar que é melhor o GTA... A cidade do GTA do que sei lá... O mundo vazio. O mundo só tem um monte de mato aleatório. Ou o Metal Gear que só tem tipo... Metal Gear Solid 5 que só tem... Areia. Tipo... Literalmente isso. Caramba. Tá impossível essa ceninha aqui. Que porcaria essa. Esse cara... Taca item que divida o hitbox do Mario. Mais do que já tá aqui velho. Já dá pra desviar aqui velho. Olha isso mano. Ativa a bomba aí pra passar dessa parte. Que negócio não tá dando não mano. Fazer o Miss No Bomb aqui da... Da ceninha do Mario aqui velho. Sai daqui velho. Pelo amor de Deus. Não morrem agora. Pelo amor de Deus. Finalmente passei daquela parte ali. Esses bichos aqui sempre são... Esses Chucky que joga bolinha. Sempre são chatos pra caramba. Tá. Sai daí Chucky. Deixa eu entrar no cano. Falou. Vamo lá. Agora não sei o que que o Orden deve ter uma... Teve uma ideia de fase de ponte né. Sempre que ele decidiu escolher uma ponte. Provavelmente nunca vou saber. Ele já deve ter esquecido também porque ele escolheu uma ponte. O negócio some né. O negócio vai embora. Nossa demorou 5 minutos pra passar uma fase velho. 6 minutos praticamente. Não, não. 5 mesmo. Porque a habilidade aqui já decaiu. Mil por cento já. Vamo lá. Eternal Rain. Essa... Isso sim que é... Caraca. Referência a Quest from Warland. Pior que o The 2A5 também tem uma referência a Quest from Warland. Só que logo no começo né. Logo de cara. Acho que era Quest from Warland e o que? Descendente? Não, não era o Descendente. Era o Give's Up. Ou era o Omega. O Omega já tinha no The 2A3 né. Eu acho que era o Give's Up. Posso estar enganado. Mas eu lembro que tinha do... Tinha do... Tinha do... O The 2A5 né. O The 2A5 eu tô ansioso pra fazer uma série dele também. Só não sei quanto que eu vou fazer. Porque não vai ser... Eu não sei se vai ser logo depois dessa. Acho que provavelmente não. Vou fazer série de alguma outra coisa. Tenta de fazer o The 2A5 logo de cara assim. Mas eu vou fazer o The 2A5. Ele é o The 2A5 mais legal também. Ele é bem custom. E essa música... Cara... É isso... O Quest from Warland foi um negócio muito marcante né. E o... Mas sabe que é... Eu só lembro dessa música... Agora... Eu não... Eu só vou lembrar dessa música por causa da coisa do... Do Quest from Warland e do... Omega né. Que é o jogo original. Eu não conhe... Não tinha nem ideia que existia antes. Eu não sei se eu vou jogar o jogo... O jogo original de onde vem a música né. Vou cobrar aqui como ó. Que é... Aquele show com RPG que tem uma tradução meio bugada até onde eu ouvi. Pelo menos é o que o Profundo falou que o negócio tem uma tradução... Meio... Meio nada a ver. Então na verdade eu... Acho que aqui precisa de uma pena. Então vou voltar ali... Pior que tem que andar o deserto inteiro né. É... Tem que andar o deserto inteiro só pra pegar a pena. Se eu... Se eu tivesse... Se eu lembrasse agora da fase onde tá... Aquele bagulho da pena eu já... Não... Eu já não precisava ficar voltando aqui atrás toda hora. Podia ter algum... Algum jeito de estocar... Algum jeito de estocar... As coisas... Estocar tipo a pena e coisa assim. Estocar tipo no caso não... Não do jeito que já tá estocado aqui mas... Fazer tipo um Nusparo Bros... Wui... Ou Nusparo Bros Wui... Dá pra vocês tocar no inventário... Aí você não precisa ficar... Voltando pra pegar. Mas esse jogo é meio velho... No caso o Mario World é meio velho... Então ele não... Não ia ter isso de qualquer jeito. Tem que voar por cima da fase que eu lembro. Pelo menos... Pelo menos... É o que eu lembro né... Ou você tá enganado. Não cara... Você caiu tudo isso? Você caiu tudo isso aqui... Aí você se ferra né... Tá... Tem que voar... Por que você não tá conseguindo pular mano? Esse bagulho tem mais input lag que o... Que qualquer coisa no planeta. Tá... Sabia! Vou pegar esse aqui só pra... Só porque tá vacilando. Bem que não é uma armadilha aquilo ali né... Apesar que é melhor eu não falar isso... Melhor não ter falado esse que eu fico dando ideia pro Unitrix. Ah... Esse aqui já vai direto pra Sunkin Ghost Ship. Então... Tá... Vamos pro... Vamos pra... Deixa eu ver a Eternadores. E de novo essa música. Cara... Acho que esse aqui... É meu mundo preferido desse jogo. Que faz referência a uma da... Faz referência a... Na verdade faz referência a... A primeira série de hack que eu fiz no meu canal. E aí... Até hoje eu continuo gostando do Pest Pum Island. Eu acho que é tipo uma das melhores hacks que eu joguei. Talvez seja pela nostalgia. Mas... Eu acho que tem algo bem legal naquela hack. Tem um... Tem uma pegada legal naquela hack. Mas eu gosto dessas hacks que é meio... Sombrio. Só quase daquela hack que eu comecei a... Comecei a fazer série. Então... Faz sentido... Eu gostar bastante daquele estilo daquela hack. Ah não. Pô... Esse ninja tá... Tá chato. Volto pro Mario Bros. 2. Que ali que é seu lugar velho. Ou sei lá. Pro Doki Doki Panic. Não sei. Que é do lado onde ele veio originalmente. Olha lá. Acho que o Doki Doki Panic... Ele era pra ser um jogo do Mario na verdade. Aí depois... Ele virou aquele... Que ele virou né. O Doki Doki Panic. Depois ele virou um jogo do Mario. É meio estranho. É meio estranho a história daquele jogo. Tem um vídeo aí do Youtube que fala... É a história tipo... Completa. Do negócio. Tipo... Completa mesmo. Vou contar. Não só... Esse negócio. Ah Mario Bros. 2 no Japão é diferente. Coitão. Tem um vídeo completo. A história do... Do Doki Doki Panic e Mario Bros. 2. Esse daí. Não fala do... Nem menção entre aí. Do The Lost Level. Eu não vou deixar na descrição porque eu sei que eu vou esquecer. Então... Deixa pra vocês pesquisarem aí. Do Doki Doki Panic History Complete. Coisa assim. Alguma coisa. Complete History. Bem interessante a história. Bem estranho também. É um negócio que muita gente... Não sabe. Não sabe. Ah mano. Mentira que pegou. Agora... Quando... Quando é pro Mario pegar o pulmelo... É... Difícil. Quando é pra pegar no inimigo... Facinho. A coisa mais fácil é o Mario encostar no inimigo e morrer. Ah mano. Vai se feirar. Sai daqui. Nossa. Essa fase é grande. Tipo... Grande. Grande. Grande mesmo. Faz tempo que eu já tô nessa fase. A gente se eu morresse aqui e tivesse que voltar 20 anos atrás velho. Isso é louco. Pelo menos essa fase é legal. Nossa. Essa fase é muito grande. Que teste é essa velho? A gente não fez uma fase. Ele escreveu a bíblia e fez em forma de fase a bíblia. Não. Agora acabou. Vou chamar uma água aqui. Aqui dá pra ouvir tudo. Nossa senhora. Quase fez a maior besteira da minha vida. Segunda maior besteira. Primeira maior besteira foi ter começado a jogar Kaiju. Da Close to the Cold. Ah é. Isso aqui é a referência a próprio The Choice que tem o Close to the Heat. Uma coisa assim. A música de Natal. Engraçado que tem tipo aquelas fases sinistras e de repente vem essa fase feliz. Sabe o que que é? Essa fase me lembra a Armie Hopper Head. Eu já falo que preciso gravar Armie Hopper Head, mas eu esqueci que eu já gravei. O jogo então não preciso não. Só se for pro Geração. Não Geração não existe mais. Caramba. Esqueci disso. Começado que essa série tá sendo tipo o quê? Logo em seguida da... Qual que foi a série anterior? Foi o quê? Tipo a Mega Man Anniversary. Tipo a última que eu gravei mesmo. Teve outra aí do... Foi o do... Acho que foi a do Marathon que tava rolando aí também. Que era do antigo Gerações Morto. Acostei aqui. Ai, eu nem falei qual que foi a série que eu fiz. Quase fiz. Eu quase derrubei água. Olha que negócio. Esqueci totalmente. Eu mudo de assunto e esqueço de completar aquilo que eu tava falando antes. Esse é um problema que eu tenho. Deu bagulho aqui. O negócio pifa na hora. Nossa. Eu só tenho isso aqui. Pra... Pra gravar vídeo. No momento. Então eu tô lascado. Não posso... Não posso fazer esse bagulho explode não. Deixar o bagulho vivo. Não, cara. Tem que ser mix de natal é legal. Então eu acho que foi o Marathon ou foi a série do... 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 Eu tava jogando... Eu só... Só queria... Jogar outros jogos. Não queria mais saber jogar hack. Mas tipo... Agora que eu tô... Sem condição agora. Então... Volto a vontade de jogar hack. Na hora eu sou meio obrigado a jogar hack. Mas também vou admitir. Volto um pouco a vontade de jogar hack. Agora que... Agora que... Eu só posso jogar hack de novo. Também. Aí eu volto um pouco a vontade. Então... Tem essa também. O que me faz jogar hack de Mario World basicamente é o positivismo. Então... Nossa, já tá acabando o tempo, mano. Nem o natal é tão longo quanto essa fase. Vamo lá. Se o natal durasse tanto quanto essa fase. Vem cá, Pok. Qual que é desse Pok, mano? O cara tá achando que... Que eu vou ficar esperando aqui 20 anos, né? Pois não vou não. E eu fui trollado pela pena. Essa pena não teve pena. Não é solidária. Como eu pensava... Antini... Caraca, velho. Caramba, mano. O bolete é real do Chucky. Desbloquei 30 aí. Isso aí é só. Se vocês tiverem um vídeo com bolinho de tutu. Assim é só meu problema lá em cima. Passando aqui em gostei. Eu vou deixar pro próximo vídeo isso aí. Então é isso aí galera. Desculpa. Falou, fui. Tchau, 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 tchau! , tchau. E aí?